Chegámos ao fim do ano de 2023 e é a altura de revelar aquela que tem sido a minha rotação preferida de todo o ano. Eu sou o Pedro, um corredor amador, não elite, e neste canal eu falo de tudo sobre corrida. E hoje vou falar sobre a minha rotação de 2023. Vamos já começar então pela primeira sapatilha da rotação, a sapatilha para treinos de recuperação. Bom, esta sapatilha é aqui o Skechers Go Run Ride 11, que não é uma sapatilha de máximo amortecimento, é uma sapatilha para treinos diários, mas é muito polivalente. Eu vou colocar o vídeo de todas as análises destas sapatilhas que eu vou aqui mencionar, para poderem ver, vou por aqui em cima. Mas, de forma muito resumida, é uma sapatilha muito confortável, cheia de alcuchoamento, muitas almofadas aqui. E, portanto, tem um conforto ao calçar muito, muito bom, tem um conforto a correr também muito bom, um bom suporte, até demasiado para mim aqui nos arcos, tem um suporte algo elevado, não é assim muito do meu grado, mas para aquilo que eu pretendo para treinos de recuperação é impecável, ok? Tem um retorno de energia, eu diria excessivo, para treinos de recuperação, eu não precisava de tanto, mas um conforto ao pisar muito bom e, acima de tudo, um bom suporte ao nosso pé, é aquilo mesmo que eu procuro para um treino de recuperação. Mais ainda, esta é a minha sapatilha eleita para calçar após uma maratona, para andar, simplesmente andar por aí, tal é o seu conforto, tal é o efeitozinho ali de pequena massagem, o efeito de se assuportar o meu pé, derivado desta palmilha, deste arco, é impecável, recomendo fortemente aqui os Go Run Ride 11 para treinos de recuperação. Vou deixar aqui uma menção honrosa na categoria de recuperação para os Vomero 17. Dá-me aqui uma sapatilha. Portanto, ainda não fiz a análise dos Vomero 17, mas tenho já ouvido das primeiras impressões, mas posso já dizer que estou muito agradado com esta sapatilha, e para treinos lentos, treinos de recuperação, também é muito boa, tem aqui uma espuma bastante macia, que sabe muito bem para este treino de recuperação. Agora, não é tão confortável como o Ride 11, mas ainda assim é também uma excelente opção para quem quiser algo mais simples, algo com menos acolestuamento que tem o Ride 11. Próxima categoria, para treinos diários. Também já deve saber qual é que é, eu nunca escondo. Aqui o espuma Velocity Nitro 2, são os meus favoritos para treinos diários. Sinceramente, esta sapatilha não é a melhor em alguma coisa específica. Eu consigo encontrar melhores em cada um dos pontos, provavelmente. Mas, é uma sapatilha bastante balanceada, muito boa em tudo, mesmo não sendo a melhor em alguma coisa específica, é excelente em tudo o que precisamos fazer com ela. Treinos de recuperação, treinos de diários, treinos de velocidade, treinos longos, o que quiserem, ela aguenta. É uma sapatilha simples, não tem demasiado acolchamento, não tem demasiada resposta, mas tem boa resposta, não tem muitas almofadas, mas tem aqui almofadas. É uma sapatilha flexível, é simples, não é complexa, é calçar e correr e é confortável, tem uma ótima resposta, é ágil, é tudo aquilo que procuro com uma sapatilha para termo diário e, essencialmente, um pau para toda a obra. Portanto, treinos de diários, continuo aqui a escolher o espuma Velocity Nitro 2 e, em breve, vai ser a terceira versão, vamos ver, vamos ver o que é que vai acontecer a terceira versão. Próxima categoria, treinos longos, ok? Treinos longos, também, mas não é segredo para ninguém, eu não escondo, são os Time 21, são os meus favoritos para treinos longos. O Time 21 são os meus favoritos porque eu consigo fazer treinos até 38 km, ok? Nos treinos longos, de forma muito confortável, sem qualquer mazela nos pés, sem qualquer desconforto, sem qualquer bolhas e esta espuma tem uma resposta fantástica, ok? Uma sapatilha sem placa, também uma sapatilha premium, tal como os Valmero 17, com materiais de boa qualidade, mas tem uma resposta fora de série e é isso que eu procuro quando faço treinos longos ou muito longos porque esta resposta da entressola, a espuma PowerBand PB, vai nos ajudar a suportar aqueles quilómetros muito, muito longos. Vou deixar, no entanto, uma menção honrosa para treinos longos, até 25 km, que são o espuma Magnify Nitro 2. Gosto muito do espuma Magnify Nitro 2, também são muito confortáveis, tem uma espuma densa, mas bastante reativa para treinos até 25 km e tenho mesmo gostado muito de usar aqui estes Magnify para esse tipo de treinos longos, mas não tão longos. Não gosto de usá-los para treinos demasiado longos porque falta aqui um pouco de resposta nesta espuma e isso o encontro nos treinos 21. Próxima categoria, treinos de velocidade. Treinos de velocidade, tenho usado essencialmente os Boston 12. Alguns vão dizer que são um pouco firmes, alguns vão dizer que são um pouco pesados. Têm razão, são um pouco firmes, são um pouco pesados. A parte da firmeza, eu até gosto para um treino de velocidade, a parte do peso não tem tanto. Mas não se sente muito esse peso em treinos de velocidade. É uma sapatilha rápida, é uma sapatilha com uma boa resposta, ela não comprime muito, portanto a resposta é forte, mas não é aquela resposta tipo mola, ok? Mas tem uma boa resposta e tenho adorado fazer treinos de velocidade com os Boston 12. Não é a sapatilha mais confortável de longe, mas para aquilo que é treinos de velocidade, gosto muito de fazer estes treinos com esta sapatilha. Também gosto muito de usar aqui os Takumi C9 para treinos de velocidade, ok? Tenho usado menos o Takumi apenas para não estragar, porque é uma sapatilha mais cara e mais avançada que os Boston 12, mas qualquer uma destas opções é ótima para treinos de velocidade, mas vou pôr aqui os Boston 12 como o eleito para esta categoria, porque é uma sapatilha assim desenhada exatamente para treinos de velocidade, ok? E agora, falando de velocidade, o que é que vem a seguir? Vêm então as provas. Para provas tenho usado essencialmente duas sapatilhas. Mais uma vez, o Takumi C9, ok? Para provas até 10 capas, temos aqui uma sapatilha rápida, bastante leve, bastante ágil. Vocês calçam esta sapatilha e sabem que vão para uma prova, ok? Ela é mesmo ótima, é mesmo desenhada para velocidade e não vai desiludir-vos. É uma sapatilha também com alguma firmeza, com uma resposta densa, mas uma resposta forte, ok? A espuma não comprime assim muito e também não é nada confortável. Aliás, as últimas 10 capas que eu corri, que foi a prova São Silvestre, já não me recordo se foi essa prova que eu levei a este Takumi, mas fiquei ali com algumas mazelas aqui nesta parte aqui da frente, aqui ao pé do arco, na parte medial, porque, como estão aqui a ver, a parte aqui do arco é bem justa e sinceramente não é da cozinha mais confortável de calçar. Mas para 10 capas é impecável e vai-vos ajudar a conseguir aqueles tempos que vocês procuram. Para treinos, para treinos não, para provas mais longas, tenho aqui usado os Dev8 Nitro Elite 2, são muito confortáveis, também são leves. A espuma Nitro Elite é muito macia, com uma boa resposta. O que falta aqui é sentir a placa, ok? A placa não se sente, não é uma resposta agressiva. Vocês não sentem nesta sapatilha a agressividade, sentimos, não está com isso sendo novo. Mas, para quem quer fazer uma maratona ou meia-maratona de forma muito confortável e ainda assim com uma sapatilha rápida e leve, aqui os Dev8 Nitro Elite 2 são provavelmente uma das melhores que podem adquirir. Se são recorredores muito rápidos e todos os segundos contam, então não vou recomendar aqui esta sapatilha, ok? Mas, para já, é esta que está aqui na minha rotação para provas acima de 10 capas e hoje está com isso sendo 9 para provas até 10 capas. Há outras sapatilhas que eu experimentei que não entraram na rotação, mas continuam a ser umas diferentes opções. Rooka Clifton 9, New Balance Popel V4, estou agora a experimentar também os New Balance, desculpem, os ASICS Nova Blast 4, todas as diferentes opções, mas são sapatilhas que não se destacaram o suficiente para entrar na minha rotação, por isso não vou aqui mencioná-las e também não se destacaram o suficiente para merecerem uma menção honrosa como, por exemplo, os Valmere e os Magnify. Diz-me tu agora, qual é a tua rotação, o que é que tu usas? Diz-me aí nos comentários que eu tenho muito interesse em saber. Se és novo neste canal, lembra de subscrever o canal, deixa aqui um gosto a este vídeo, dúvidas, questões, coloca lá em baixo que eu respondo sempre. Fiquem por aí, boas entradas, vemos em 2024, até à próxima!